Já sabe, calma, fio, boyzão desaforado, tio, desaforado, rapaziada, BB10 vai viver da moto menor, cês sabem, bagulho é procedimento, fi, vai, destranca a moto, fi, marcha, vambora, vai, vai, destranca a moto, destranca a moto, vai, destranca a moto, Fala a bolsa aí pra você ver se um chumbo bala em você, ô, frangão, é, sumiu a XT só, mano, viu, rapaziada, como sumiu só a XT só, desce, 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 se ele encostar aqui na mata, chumba, gordinho, chumba, 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 aqui é checkmate, gordão, Aqui é check, boyzão da 1200, rapaz A viatura, a viatura atrás, gordinho, a viatura Salve, salve, rapaziada Que aí quiser parar mais um vídeo no canal, certo, mano? Pra você que é novo no canal, seja bem-vindo, deixa seu like, pode se inscrever, rapaziada, se inscreva no canal no botão vermelho, mano, ativa o sininho e tamo junto, meus parceiros, tamo aqui trazendo mais um vídeozão de uma hora pra vocês, tá ligado? Vamos de marcha daquele jeitão e é o seguinte, tamo de F850 e vamos aqui, mano, pra esse gordão pegar a arma, mano, porque ele já tá, ai meu Deus do céu, já tá me dando trabalho, rapaziada, o gordão já tá dando trabalho E tá ligado? Vídeozão de uma hora é arrastão na cidade, é carro, moto, tudo que tiver direito, certo? Então vamos pra cima daquele jeitão Ô, parceiro, manda um salve aí antes que eu te estrangulo aqui, parceiro É um salve, mano Antes que eu te estrangulo, mano Rapaziada, o gordão, na hora, tipo, na hora que ia começar o horário de roubo, ele me inventa de tunar as motos dele Ele me inventa de tunar as motos dele, aí eu fico esperando igual um panaca lá, rapaziada Eu já fiquei num ódio já, mano, e o mecânico lá não tava sabendo fazer a caminhada direito Mas é o seguinte, eu venho aqui na goma dele pra ele pegar uma arma, pra nós cair pras viadas daquele jeitão, certo, rapaziada? Acabei de entrar no servidor, então não garanto muito se minha mira vai tá boa ou não, entendeu, rapaziada? A polícia já tá ali, o bagulho tá moiado Mas outra coisa, rapaziada, não tô querendo incentivar ninguém a fazer esses bagulhos na vida real, certo? Meus parceiros, o que faz no jogo, fica no jogo Aqui, mano, é só um jogo, demorou, mano? Eu não tô querendo incentivar, também não me inspiro nesses caras que fazem esses bagulhos aqui no jogo Na vida real, demorou, meus parceiros? Aqui é só um jogo, demorou, meus parceiros? Não é que não faz isso no jogo, que não faz na vida real, demorou? Então vamos pra cima daquele jeitão Mano Minha marcha, o que que foi, filho? Não tem munição Ah, rapaz, pensei que você ia vir com mais uma novidade, porque hoje você tá demais Ah, meu Deus do céu, né? Vamos pra cima, rapaziada Vamos na procura das pantiesconas, dos foguetes, dos carros de luxo De tudo, rapaziada O objetivo de hoje, você está ligado E hoje, eu já tô no veneno mesmo, rapaziada É 3,10, enfim, não desceu Poucas ideias, meus parceiros Poucas ideias Os menor vai como? Vai chumbar, o bagulho vai ser sem massagem, meus mano É 2,10, fiote Não desceu, é pouco, você sabe A civil logo na Vila de Chaves Nossa, aí o bagulho já tá como, rapaziada? Já tá daquele jeitão, hein, mano Tá sincero as vias, hein, rapaziada? O bagulho tá sincero Vamos dar um barristados aqui pra ver quantos policial tá tendo na cidade Tem 10 policial Então vamos manter a calma, rapaziada A F-150 também, ela não é muito boa, rapaziada Em questão de velocidade, tá ligado? Ela é uma motinha um pouco ruim, mano Em questão de velocidade Então, qualquer moto que não roubar nas vias E ver que ela é boinha Ela vai trocar, certo, rapaziada? Ela vai trocar de cavalo aqui pra nós cair pras vias Demorou? Pode carro, pode tudo, fiote Desce, 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 desce Desce, 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 desce Vai, vai, gordão Vai, 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 vai Não, 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 não Vai, 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 vai Pega o corpo, pega o corpo, fiato Quitou, quitou Quitou, marcha, marcha Você tem lockpick, hein? Tenho nada, mano Nossa, eu tinha que pegar uma lockpick pra passar nesse carro, hein, cuzão Já sabe, já sabe O horário foi 6h02, parceiro Desce, desce, desce Já sabe, já sabe, já sabe, já sabe Já sabe, fi Desce, mão na cabeça, tio Mão na cabeça, desce com a mão na cabeça Mão na cabeça Vai vir polícia, vai vir polícia Vai vir polícia, vai vir polícia Quitou, quitou, gordinho Quitou também, quitou, quitou Taca marcha com o carro, taca marcha Taca marcha com o carro Ô, cuzão, ó, 6h02, 6h03, hein Anota aí pra depois você abrir ticket e denunciar esses caras aí, parça Eita, meu Deus do céu Meu Deus Hein, gordão Ó, 6h02 e 6h03, cuzão Depois você abre ticket Guarda lá no ferro velho, guarda lá no ferro velho Vamos me tocar lá no ferro velho Cowboy, mó frango, tio Eu tô ruim na mira, cabelo Cuzão, minha mira tá ruim, parça Eu percebi, sim O bagulho tá mó ruim, rapaziada O bagulho tá mó ruim Eu corri, é, dá coronhada nele, parça Nossa, vambora, rapaziada O bagulho tá louco daquele jeitão Já entocamos o primeiro veiclão aqui E é marcha S10 zona, hein, rapaziada Nós vamos na procura de carro e de moto S10 zona com esse somzão aí O bagulho vale uma nota, hein, meus parceiros A BM zona, depois nós vamos ver se nós conseguimos grudar ela, certo, rapaziada Nós vamos ver se conseguimos grudar ela Mas vamos aproveitar aqui o horário de roubo Pra nós ir na procura das motos Demorou das motos e dos carros Pra nós conseguir roubar na peça Depois, se aquela BM estiver moscando Nós passa a lockpick E é marcha pra cima Mano, 4 minutinhos de vídeo Já foi essa adrenalina toda Essa loucura toda Mano, minha mira tá muito ruim, rapaziada Fiquei uns dias sem jogar Tipo, fiquei um final de semana sem jogar E hoje é segunda-feira Então, mano, querendo ou não Até a mira aquecer demora um pouco, né, rapaziada Mas vamos pra cima Isso não é desculpa, né, filho O bagulho, sei lá Sei lá, rapaziada Sei que eu pinei Foi muito agora, meus parceiros Ó, ó Vamos na cabeça Vamos na cabeça Disciplina Vai, tio Para de abastecer Vai, louco Vai, 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 vai Você vai morrer, tio Ele tá se fazendo Ele tá se fazendo Eu acho que não vai levar O que que ele falou, Gordinho? Tá correndo, frango Guarda lá, ferro velho Já vou lá Frangão, rapaziada A sorte dele que minha mira tá como Tá xuxa, hein, rapaziada Minha mira tá xuxa Mas aí, já conseguimos tomar a porte Pra na mira do boy tonto E é poucas, filho Esqueça, Gordinho Vamos pra cima Nossa, minha mira tá como, cuzão Meu Deus O bagulho tá... Nossa senhora Melhor nem comentar, tio Melhor nem comentar Vambora, rapaziada S10 Zona E Porsche Zona Fim, entocada aqui no ferro velho Vocês sabem, Fim Já é dois veiclinhos pra mãos menor Então, era pra entocar lá do outro lugar Mas aí, vamos fazer o seguinte Vamos... Vamos na procura de umas motinhas agora, meu parceiro Vamos, vamos Vamos na procura de umas motos, rapaziada Porque carro já foi já, tá ligado? Então o objetivo aqui agora é moto, meus parceiros Vamos na procura de umas motinhas E o bagulho tá com... Ah, um pouquinho faz bem também, né, velho? Então, aquelas coisas Vambora, rapaziada O CERZONA vindo na bota Vocês sabem, né? Procedimento aqui é um só, meus mano Procedimento aqui é um só E não vai, mano Não vai brincar com esses caras, rapaziada Não vai brincar Vixi Começou Começou Cabaré começou mais cedo hoje Cabaré começou mais cedo hoje, hein, rapaziada Os caras já começaram a bater já Mas vocês sabem, né? Se nós quisermos dar perdida nesses caras É um ou dois, rapaziada Vambora, rapaziada Fulgona nesses caras O que vocês acham, rapaziada? Acabei de entrar no servidor, mano Então, fi Querendo ou não Vai tá xoxo, rapaziada Vai tá xoxo Mas cês sabem, né, fi É aquela, né? Procedimento aqui é um só, meus parceiros Dá um segundinho Vixi Capotaram, capotaram Nossa, mano Capotou, capotou Capotou? Capotou O carro tá virado, mano É nada Os caras capotou Que sorte, hein, cuzão Porque o bagulho logo quebrou, parça Capotou, filho Ih, já arruma a parada já, meu parceiro Deixa eu ver se dá pra não passar aqui, cuzão Já era, arruma aqui mesmo, parceiro Arruma aí Rapaziada, mano Eu tô, mano Ai, meu Deus do céu Rui na bala, mano Tô xoxo na fuga E, gordão, acho que não vai trocar de bode, hein Vamos trocar de bode, parça Essa F800 aí já era Vamos pegar a panigalha, rapaziada Porque a F800 não tá aquelas coisona, tá ligado? O bagulho não tá satispa E a BM Zona ainda tá lá de quebrado Mas não vai deixar o bagulho amanhecer Pra ver se consegue passar o vapo nela Demorou, meus parceiros? É o seguinte Vamos lá pegar a panigalha E nós fizemos os caras capotar, certo, meus parceiros? Que pena que não pegou na gravação Passa aí, parça Então Relaxa, parceiro Pena que não pegou na gravação, certo, rapaziada? Mas o gordão falou, tá falado Vamos lá trocar de bode, certo? Vamos lá trocar de bode Porque a F850 Ela tá boa Só que não tá aquelas crocâncias, tá ligado? Não tá aquela moto de vilão Então vamos de marcha Vamos trocar Vamos pegar a panigalha Espero que ela tenha gasolina Certo, rapaziada? E é mais Pra você que não deixou o like Deixa o like Esse vídeo de uma hora Dá muito trampo pra tá gravando Dá muito trampo pra tá editando Então eu peço que vocês Dêem essa atenção pra nós Tá ligado, rapaziada? Pra mim continuar trazendo Esse vídeozão de uma hora Pra vocês, demorou? Gasolina tem O bagulho tá arrumado Então já sabe, fi Já conseguimos dois veiclão Agora não vai na procura Do próximo, demorou? Espera a bichona sacar aqui E é boa, rapaziada Tem 60 munição Mais que necessário, hein, mano? Vambora, rapaziada Vambora Só monta, meu parceiro Vambora, parceiro De marcha, meus parceiros Vamo pra cima Panigal, vocês sabem Que é de bandido E essa aqui é a melhor Que tá tendo aqui no servidor, hein? Tá, tá me olhando Parabéns, mediados, mano Já? Aqui, ó Olha o que não vai conseguir agora, meu parceiro Eita, Repsol? Que Repsol, o quê? Desce, desce, desce Desce, desce, desce Desce, desce Tira, 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 gordo Eita, igual já acaba Biclano safe, né? Que frango Já sabe, né, gordinho? Já sabe, né? Opa Nem chega mais, eu acho Ó o boyzão correndo, rapaz Ó o boy Ó o boy correndo, rapaziada Será que ele vai pra favela, esse frango? Isso é a questão, hein? Frangão Vai correr lá pra favela, né? É, o cara já sumiu já Vai correr lá pra favela Olha lá, frango Frangão Vai correr lá pra favela Rapaziada, o bagulho tá sendo poucas ideias A gente tá encostando Tá sendo poucas E é marcha, hein, mano Nossa, eu tô Poxa, bota aí É, textura, pô Desce, 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 desce Já sabe, BB10, filho Na mão dos meninos Vai, revista ele, revista ele Cita a revista, vai, frango Vai, tio Calma Calma, Phil, que fala de novo isso aí pra você ver Já sabe Calma, Phil Boyzão desaforado, tio Desaforado, rapaziada BB10 vai viver na mão dos meninos Cês sabem O bagulho é procedimento, filho Vai, destranca a moto, filho Marcha Vambora Nessa aí nós não caí, não, filho Nessa aí nós não caí, não Cês sabem, né, rapaziada Tá achando que ela vai cair de novo É, ele pensa que nós nasceu ontem Ele disse, cara, pensa que nós nasceu ontem, rapaziada É poucas ideias, filho Poucas ideias Ah, a moto não é minha, não Ele tava indo aí, depois ia deixar a moto trancada e ia pro outro lado Ai, nessa aí nós não caí, não, meus parceiros Cês sabem Vamos na procura das motos Esse horário aqui o bagulho tá osso de moto A gente tá trombando só o carrinho Mas moto, mano, tá osso, hein, rapaziada Vou pra não, hein Olha os caras, olha os caras que capotou Olha os caras que capotou, rapaziada A Desterzona capotou lá, né Fez nada Cês sabem, né Cês sabem, né, meus parceiros Fez os caras capotar E é poucas ideias Vamos na procura das plantias Que ainda é 6 horas da manhã Eu creio que vai dar pra nós arrumar alguma coisa Certo, rapaziada Eu creio que vai dar pra arrumar Alguma coisinha aí Alguma moto, algum carro Então é boa Quebrado Camarão quebrado Nós não quer não, hein, rapaziada Camarão quebrado Nós não quer, fi Nós quer o quê? O bagulho funcionando No jeito pra nós só entrar dentro do bagulho A BMW já foi, já de F, já Algum bigode já levou Caminhonete Nós deixa passar batido Por enquanto agora Nós tá na procura das motinhas, rapaziada Carro nós já pegou dois Então vamos tentar igualar Tá ligado, meus mano? Vamos tentar dar aquela igualada Desce Desce, 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 desce Desce, tio Você vai tomar Você vai tomar Mão na cabeça Desca a mão na cabeça, tio Mão na cabeça, mão na cabeça Matou o gordão, rapaz Matou o gordão, meu parceiro Vou voltar lá Que eu vou pegar o corpo desse E frango, tio Ainda vai pegar a arma, rapaziada Quitou o frango Deixa eu ver se essa morda Ele tá de trancada Já sabe, né, rapaziada Já sabe, né, rapaziada Procedimento, né Ó, o tanto de moto passando agora Vambora Vambora, rapaziada Vamos pegar o gordão Levar lá pro hospital Levar lá pro hospital, certo? Essa noite aqui já morreu Mas nós já conseguimos Algumas motinhas Nós nem liga pra arma, rapaziada Porque a arma é o seguinte Arma nós tem de monte Certo, meus parceiros? Arma, fi Nós tem de monte Arma pra nós não falta Certo, rapaziada? Então Vocês sabem, meus parceiros O objetivo é moto, mano O objetivo é moto Então quando esses caras quitam Às vezes eu nem denuncio, rapaziada Pra vocês ver Os três caras que nós roubou Os três quitou, rapaziada Os três caras que nós roubou Os três quitou Mas é aquilo, rapaziada Não é culpa do servidor, mano É culpa dos caras que jogam, tá ligado? Os caras não conseguem perder, tá ligado? Os caras não aguentam perder Acaba quitando Certo, meus parceiros? Mas é marcha em cima de marcha Vamos daquele jeitão Certo, meus parceiros? Vamos encostar aqui Vamos tocar a moto Vamos levar o gordão pro hospital E é marcha Certo, meus irmãos? Já já eu boto com vocês Que, mano, é videozão de uma hora O bagulho vai acontecer muita coisa E aí, meus parceiros? O gordão tá de volta Ô, mano O que que aconteceu com você lá, meu patrão? Ah, mano Dormiu pouco, né? Ah, tá certo Vamos de marcha, meus parceiros O que que nós vai fazer agora? Vamos encostar lá No lago, certo? Nós tá de tutu mesmo Vamos na procura do que interessa Nós já conseguimos três veiclão nessa noite Certo, rapaziada? Por enquanto que não chega a próxima noite Vamos ver se nós conseguimos roubar Alguns veiclinhos na lockpick, certo? E o que que nós vai usar de cavalo? Nós vai usar de cavalo Essa tutu aqui do tonto lá Demorou, rapaziada? Ó, conseguimos uma S10 Uma Porsche Panamera E a tutu de manobra Certo, rapaziada? E nós vai conseguir mais moto ainda Porque é videozão de uma hora Cês sabem Videozão de uma hora É daquele jeitão Daquele modelão E é boe, meu parceiro Pegar uns lockpicks Que já sabem, né? O procedimento, né? Procedimento dos bigodes Cês sabem, né, rapaziada? É um botinho Cês sabem Vamo de marcha, rapaziada A tutu aqui tá no uso, certo? A panigalha eu deixei lá abandonada Depois nós busca, certo? Mas, mano Que bagulho louco, hein, rapaziada? Os três caras que não roubou Os três quitou, mano E agora não tá dando pra abrir ticket no servidor Porque tá bugado, tá ligado? Mas depois não vai abrir ticket Eu falei até o horário aí Com os caras quitou no vídeo Pra depois eu ver Quando for quitar Só mandar o horário lá Que os caras quitou Aí os caras já vai de ban Tá ligado, rapaziada? Os caras aqui quitam demais, mano Igual eu falei pra vocês Não é culpa do servidor, mano É culpa dos caras que jogam aqui, demorou, mano? Os caras que jogam aqui Infelizmente os caras gostam de quitar Igual o doido, tá ligado, mano? Mas vamo puxar a zira aqui do crime, certo? Vamo pegar aquelas lockpicks de bigode Vamo dar aquela roletada, meus parceiros Vamo dar aquela roletadinha Hoje o videozão de uma hora É só eu, gordão Certo, rapaziada? Não deu pro Luquinhas colar Mas nos próximos Pode ter certeza Que ele vai tá encostando com nós Demorou? Sem lockpick Nós vai logo pegar umas 20, né, rapaziada? 10 pra cada, né? Cês sabem, né, mano? 10 lockpicks pra cada Então é boa pra nós Vamo aqui mandar 10 pro gordão E é marcha, meus parceiros Vamo bora 10 pro cê e 10 pra mim, meu parceiro Ah, cê sabe, fi Levar 20 veículos Oxi, quem nós vem moscando aí é vápido Aí vem que o bagulho é de luxo mesmo, fi É poucas ideias Cês acham o que, meus mano? Nós vem que o bagulho é como? É quente, é de luxo Ainda vai levar, mano Comenta aí, mano O que cês acham dos vídeos Vão de uma hora Uma vez aí eu gravei uma hora Dos drag do iFood Muita gente não gostou Muita gente reclamou Aí eu não sei, rapaziada Tipo, eu leio o negócio De ler todos os comentários e responder Às vezes, rapaziada Eu demoro um pouco Pra responder os comentários Mas eu sempre tô lendo E sempre tô respondendo tudo Certo, rapaziada? Às vezes demora uma semaninha Demora menos de uma semana Cinco dias, uns três Mas eu sempre tô respondendo Todos os comentários Que eu gosto de ver seus comentários Cês pedindo salve Alguma, às vezes Alguma ideia diferente de vídeo Tá ligado, meus mano? Então, tá ligado, meus parceiros Vamo pra cima Vamo encostar ali E aí, essa é XT E essa é XT E essa é XT XT zona XT zona Mas aí é o dono aí Ó, vamo passar primeiro na XT Ó, vou passar Você faz aquele esquema Mas tem que guardar Essa aqui, ó Vou entocar aqui, ó Vem ela aí, vem aí Ó, cê passa nessa aí Que eu vou passar lá Nesse mil lá, parça Demorou? Ainda faz aquele esquema lá Marcha, marcha Guarda a arma, guarda a arma Guarda a arma, guarda a arma Guarda a arma Vai, gordinho, vai, gordinho Passa nela aí Que eu já vou passar na S1 lá Vai, 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 vai Vambora, rapaziada Agora vamo passar aqui Nesse S1 aqui Cês sabem o procedimento, né, fi? O procedimento aqui É só um, meus parceiros Vamo dar aquela desbaratinhada Passa o lockpick aqui Nesse mil Que já é mais Dois bots pros menores Cês sabem, ó Quando é lockpick Quando o assunto é lockpick O Kaique Z é o 0-1 da parada Cês sabem, né, rapaziada Tem muita gente que comenta aí Ah, 130 com tal fulano Que tal fulano Rapaziada Tenho treta com ninguém, certo? Meus parceiros Tá ligado, mano O que que nós fazemos aqui no jogo? Fica no jogo, entendeu, mano? Ai, Kaique, meu Deus Roubou, gordinho? Roubou? Ei, o cara tava logo na minha face Nossa, o gordinho, o gordinho roubou, mano O gordinho é ruim, tio O gordinho é ruim, rapaziada Vamo passar aqui na S1 E é boa pra nós, fi Esqueça tudo, rapaziada Vamos passar aqui na S1000 Vamos arrumar Vamos arrumar E é boa, rapaziada Vambora Já vou me tocar aqui no estacionamentinho Aqui atrás, aqui É marcha, rapaziada S1000, zona na mão dos menores Cês sabem, procedimento Aê, roubei a S1000 Certo, meu parceiro? Boa pra nós E parece que o dono tá logo ali O dono logo saiu, meu parceiro E aí, gordinho Eu sei que você tá passando kit aí Tá suave Ô, eu vou me tocar Aqui Ah, eu vou me tocar aqui no MAC Aqui, certo, Gordão? Aí você busca pra nós voltar Pra buscar a Tutu Demorou? Tá me ouvindo? Consegui passar na S1000, fi Ó Vambora, rapaziada S1000 XT, zona de malandro na mão dos menores Acredita que acontece, meus mano? Vamos tomar aquele energéticozinho Vamos de... Vamos trombar aqui com o Gordão Vamos lá buscar a Tutu Pra nós continuar esses trampos, meus mano Vamos continuar esses trampos Os cara tá deixando as motos moscando Já sabe, fi Se nós vem moscando É poucas ideias, rapaziada Nós leva a memo Porque os meninos é ruim É poucas palavras, meus mano Aqui, 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 ó Já vamos lá buscar a Tutu Aqui, ó A porra Isso aqui tá no modelo, hein Pode ir no toque, meu parceiro Vambora Ó a XT, zona, rapaziada Dá atenção O bagulho tá na mão chave, meus parceiros Dá atenção Pô, isso aqui tá boqueta, hein Mano, o bagulho tá com, hein, rapaziada Demais Black zona sem escapamento Daquele jeito que tem que ser, né, meus mano? Vamos ver se a Tutu ainda tá aqui de quebrada A Tutu ainda tá lá, meu parceiro Já cola, já cola, já cola Deixa eu descer, deixa eu descer, deixa eu descer Ai, nossa Nossa, calma Chapei no vão Chapei no vão Chapei no vão Mas já sobe, já sobe Que eu vou lá te buscar Vambora, rapaziada Mais dois veículos pra cons Pra consinal, né Pra mata dos meninos, certo? Esqueça tudo O frangão ali da XT deve tá chorando manga, né Que os meninos levou o bagulho dele Então é mais cima de marcha até agora No total de cinco veículos, certo, meus mano? Três motos e dois carros Cair na próxima noite aí Pode ter certeza, rapaziada Que não vai roubar mais carros Demorou, mano? É que nós só quer carros Aqueles carros de luxo mesmo, meus mano Só aqueles carroszão como? Pancada Esqueça tudo, ó Vambora, ó Essa milzona já tá intocada A XTzona também E é boa, fi Vambora, meu parceiro Face rápido Face rápido, rapaziada Face rápido Vamos descer lá pro Vanilla Acho que no Vanilla vai ter alguma coisinha pra nós, meu mano Pode ir pra nós Lá no Vanilla é quase certeza que vai ter alguma coisinha pra nós, meus mano Então, já sabe, né Já vamos encostar lá Agora, fi A milha já deu aquela aquecida Do toque do pai também já deu aquela Vocês sabem, fi Agora, qualquer bagulho que nós trombar aqui é pouca Você tem uma popzinha ali Tá chorando ali Ai, cadê minha... Cadê minha XT? Ai Faz favor, tio Faz favor, rapaziada Vambora Ixi, ó o tiro Tá rolando Eita, que molhou Eita, meu Deus do céu Molhou, molhou Tá sincero, hein Precisar daqui O bagulho tá louco, hein Precisar daqui O bagulho tá... Olha que... Ah, mano Que infeliz, mano Tá infeliz, gordão Já tá fumando Essa bomba aqui Já vamos ficar aqui de quebrada já, meu parceiro Vou arrumar aqui Vambora, rapaziada Vamos arrumar a twister, mano Cara ali na contramão, mano Vou nem arrumar buchicho Porque vocês sabem O objetivo do vídeo aqui de hoje Não é ficar procurando buchichinho, não Ficar indo atrás desses caras, não Rapaziada O objetivo de hoje mesmo É só Buscar o que interessa Que é as naves Bah, daquele jeitão Tem cara que fala Que eu forço muito o bagulho Mano, aqui é só um personagem, meu parceiro Eu tô interpretando o personagem Demorou? Então, mano O bagulho não é pátio O bagulho é só tô... Mano, aqui eu sou o Kleber atentado Demorou, rapaziada? Então é marcha Vamos dar aquele raspinho aqui na praça Vamos ver o que a gente consegue Tá trombando aqui, certo? Tem uma panigalha ali de quebrada Tem uma viatura passando ali Daquele jeitão O bagulho tá louco, hein? Tá seguindo aí, meu nozinho Esse cara quer com nós, bichão Vambora, rapaziada Vamos puxar pra cá Vamos ver o que a gente consegue Tá achando aqui do Vanilla, meus mano Xerrão Xerrão, xerrão, mano Xerrão Ah não, xerrão Vou deixar passar batido, meu mano Cês sabem Xerrão Vou deixar passar Xerrão Vou deixar passar Ah, mas o que que é isso aqui, hein? Ai, essa delizinha Ai, já sabe, gordinho Olha o dono vindo ali Olha o dono vindo ali, gordinho Olha o dono vindo, olha o dono Nossa, olha o dono ali, rapaziada Já equipei minha MP5 Porque cês sabem, né, fi? Tá querendo dele mesmo? O bagulho aí é louco Deixa moscando não, hein, fi Deixa moscando não, que cês sabem Vamos dar um raspinha lá na conta Qualquer coisa vai lá no cassino Já puxa pro bagulho de pescador E é marcha Vamos de marcha, meus parceiros É o seguinte Aquela hora nós conseguimos vários foguetes No total tá tendo três motos E dois carros Certo, meus parceiros? Então vamos ver O que que nós vai tá conseguindo arrumar agora Demorou mesmo, né, gordinho? Como que é? Ê, tá bom, mano Tá, tá Ê, tá na rádio, 55? Tô, tô Marcha, então vambora Tô, tô, vamos de marcha Vambora, rapaziada 55, 55 Vambora, rapaziada E aí, gordão Já sabe Desce no DC, chumba Nossa senhora Rapaz, o mar não tá pra peixadinho não, hein Aqui no Vanilla tá moiado, hein, rapaziada Parece que tá tendo evento Sei lá qual que é a fita Não sei de qual que é não, hein, rapaziada Mas aí Vamos fazer o seguinte, meus mano Vamos na procura de umas motos De uns carros aí na pista, certo? Depois vamos ver se a gente consegue arrumar mais uns loucos aí na lockpick E é mais, rapaziada Vídeo usando de uma hora é assim É um pouquinho na lockpick É um pouquinho normal mesmo, certo? E é boa Ó quem que é Vambora, rapaziada Vambora Vamos na procura de alguns carrinhos de luxo Algumas motinhas Nós tá com esse S1000, rapaziada Porque ela é mais veloz, sabe Tipo, ela corre mais Então nós preferimos pegar ela Que a bichana é barulhenta Mas corre muito, rapaz Desce, desce, desce Dá uns pipoco, gordão Dá uns pipoco Vai dropar, vai dropar Chuma, gordão Calma, calma Se rendeu, se rendeu, se rendeu Vai, vai Destranca a moto, destranca a moto Vai, destranca a moto, tio Destranca a moto Fala a bolsa aí pra você ver se é um chumbo bala em você Frangão Acompanha, acompanha, gordinha Acompanha Bora, bora, bora Não correu, fi Recebeu o doce, rapaziada Cês sabem O procedimento aqui é um só, fi Esqueça Mais umas motinhas pros menores Taigão, 1200, certo? Taigão na mão certa, rapaziada É o seguinte Os caras não correu? Pá Recebeu, fi Correu porque não parou Quando nós já deu voz Os caras queriam dar pinote E aqui é sem estresse, rapaziada O bagulho é sem estresse Nós trombando esses caras é poucas E vamos pra cima, mano Mais uma motinha pros menores Pra garagem dos bigodes Esqueça, rapaziada Mano, vamos ver, hein Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos puxar a arma aqui de novo Vamos deixar no jeito Quer guardar lá na Grove? Lá, é isso aí? Tocar lá, vamos tocar Marcha Vamos tocar ali na Grove É isso aí, certo, rapaziada? E é boa pra nós, fi Taigona 1200, tá? Essa é aquela lá 1200 cilindrada, fi Não é 800 não, hein, rapaziada Boizão chorou, mangue Esse mil tá como? Só no pipoco louco, rapaziada Vamos tocar a Taigona Vamos na pura calma Como o videozão é de uma hora Não precisa daquela agonia toda, né, rapaziada? E tem 16 policiais online E o bagulho, mano, vocês sabem Muito grande? Vai salseiro, hein Ixi, tá apanhando pra moto? Quer guardar lá no ferro velho? Aí, mano Olha o gordinho, rapaziada Apanhando pra moto, ó Ixi, não entra não 10 a 0 10 a 0 Ah, não entra, mano Vamos lá, vamos guardar Vamos guardar no ferro velho lá mesmo Vamos lá, vamos lá Vamos tocar lá no ferro velho Certo, rapaziada? Vamos tocar essa bandida lá No ferro velho lá E é boa pra nós, rapaziada Esqueça tudo, fi Esqueça Já mais uma motinha Rapaziada Os carros que nós tínhamos tocado aqui Infelizmente não tá aqui mais Demorou Não tá aqui mais Os caras Acabou dando dever, tá ligado? Pra quem não tá ligado aqui no meu grau Os ADM Fica roletando, rapaziada E fica dando dever nos veículos, tá ligado? E os dois carros que estavam ali Infelizmente foi de vácuo, mano Voltou pra garagem Pro dono Pro dono Pegar, tá ligado? Não sei se vocês entendiam Mas foi essa a picota Ai, curtiu, gordinho? 1.200? Ah, lógico, né? Não, cara Mano, eu nem vi os caras rendidos Quando eu vi eu falei que se eu parou de atirar Eu também não vi não Tá metendo bala também É, eu pensei que os caras Os caras pararam Eu falei, os caras vai dropar E vai chubar Aí, nós Vocês sabem, né, rapaziada? Antes eles do que nós, né? Vambora Tô vendo um carrinho ali na frente Vamos ver o que a gente consegue Tá arrumando com esse carro aqui Já desce, gordão Já sabe Desce, desce, desce Se correr, vai tomar Se correr, toma Desce, fiote Oxê Não, caralho Olha lá, olha lá Na frente lá, ó Ele limbou, tio Oxe, mano Oxe, pega Vem o carro aí Ha, ha, ha GTR da Vox B9 Importado isso Esse é aquele importado, rapaziada Vocês sabem O procedimento aqui é um só, fi O mano acabou limbando, rapaziada Pra quem não sabe o que é limbar É quando o mapa não carrega, tá ligado? A pessoa tá indo com o carro Ele fica caindo num bagulho infinito, tá ligado? Eu acho que esse mano acabou caindo, certo? Ou ele caiu do servidor Ó, os caras vão querer me roubar, gordinho Os caras vão querer me roubar, tio Vamos ver se ele é macho pra isso Vamos ver se ele é macho pra isso Já, então cala, então cala Calma lá, deixa eles mandarem me passar Os caras iam querer me roubar Mas o que eles quiserem, eu quero, mano É macho, rapaziada Vocês sabem, nós não, fi Nós morrer como homem é o prêmio da guerra, fi Nós não abaixa a cabeça pra ninguém nesse servidor, não, rapaziada Vamos de marcha, fi Esse milzona tá fazendo o nome dela nas pistas, hein Nós tá fazendo o nosso nome nas pistas, né, rapaziada Eu vi um mano partindo pra esse lado aqui Um mano da BM, rapaziada Vamos ver se a gente consegue trombar ele aqui É, macho, será que ele parou no posto? Não parou Já sabe, nem entra Mão na cabeça, vai, tio Mão na cabeça, se entrar você vai tomar Falei o quê? Já vai lá, gordão Já vai pra lá que eu vou revistar ele Pode ir pra lá, moro Pode ir pra lá, pode ir pra lá Que eu vou revistar ele por aqui Em cima da ponte Já sabe, né, rapaziada Procedimento, eu dei uma chance pra ele Não quis acatar, fi É poucas, rapaziada Já vamos aqui revistar esse frango aqui já, ó Esqueça tudo, rapaziada Esqueça tudo O gordão vai intocar lá no ferro velho Esconderijo dos menores aqui embaixo E, mano, o bagulho tá gostosinho As vias, hein, rapaziada O bagulho tá daquele jeito E esse mano passou por nós, hein Ah, tá de parafau o frangão Por isso que você ia correndo, né? E aí, cara Vem tocar na construção aqui, tá ligado? Você sabe Esse energético não vai roubar tudo E aí, gordinho Quer um parafau aqui? Tá tendo Tá tendo? Tá tendo de um frango Então, fi Calma aí Norte, você entocou Norte, você entocou Ainda não, fi Calma aí Entocar aqui Entocar no ferro velho, parceiro Você tá por onde? Você tá por onde? No lugar ele roubou os caras lá Calma aí Vou descer, né, agora Entocar no ferro velho Entocar no ferro velho Vamos de marcha, meus parceiros O S milzona Pegamos o fuzil do frango E é boa pra nós, tio Nossa, carniceira Bem milzona, rapaziada Esqueça tudo, fi Ai, o videozão de uma hora Tá daquele modelinho Só aquele arrastão Como, fi? De louco, rapaziada Arrastão como? Daquele jeitão, fi Esqueça tudo Ai, ai Tá gostosinho, hein, gordinho Farafau Tá gostoso de paz, de luxo? Eu falei Se entrar vai tomar Matho Entrou, recebeu, fi Entrou, recebeu doce Recebeu docinho Recebeu doce, rapaziada É poucas ideias, fi É pouco pra entender Demorou, mas, mano Ainda conseguimos O fuzil desse frango E é boa, fi Vamos ver o que Que nós consegue Tá arrumando Pra esse lado Nossa senhora Já sabe, né, gordinho Ah, mano Logo a vir Doce, três Baruleta Então, logo Perdemos Esse foguete, hein Tio Ó lá Os caras O cara vai enquadrar ele Ó, o mano Foi pro vermelho Mano, foi pro vermelho Tio Foi sentido vermelho Já sabe, né, rapaziada Ainda vai tomar Esse lock Da 1200 Os meus parceiros É, pensei que ele tinha Ele ido pro vermelho Mas ele voltou pra essa, hein Vamos lá na costa E lá Vamos dar um raspinho Pra que desacesse Vamos pra que desacesse Lá Demorou, rapaziada Agora nós já pegamos Uns carrinhos Vamos dar aquela igualada Vai ficar zona Você viu Fala que nós não conseguimos Acompanhar Eu consegui Vai ficar zona, hein, rapaziada Que que vocês acham, hein Que que vocês acham Meus parceiros Vai ficar zona cômoda Daquele jeitão, hein Isso, tá preciso lá daqui Não veio pra praça, não, hein Não veio não Ele tá por aqui Tá preciso acesso, hein, rapaziada Vamos ver Olha, me trecho Vamos ver o que que nós consegue Tá arrumando Deu voz, gordinho? Deu voz? Desce, desce, desce Se ele encostar aqui na mata Chumba, gordinho Chumba, chumba Aqui é checkmate, gordão Aqui é check, boyzão Da 1.200, rapaz A viatura, a viatura Atrás, gordinho A viatura Opa Pode chegar 돌queira Oh pleasure Não porque não Não Eu também Não Não Olha ali Não 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 Ah Não Olha os caras, tudo perdido lá Olha os caras lá, longe Olha lá os caras lá, os caras lá Olha lá, olha lá Quebradinha Ah, 01, né? 02, tio Eu logo tinha quebrado a moto do cara lá em cima, mano Eu vi ele que tava lá na Armonation lá, parça Ai, mata, mata, gordinho Deu, não, os caras estavam seguindo o nosso? Atira primeiro, pergunta depois Rapaziada, esse lado aqui o baguinho tá moiado, certo? Então vamos puxar lá pro rumo da Conce lá Vamos ver o que nós conseguimos tá achando pra que desacesso Porque por aqui eu falo um baguinho pra você Tá osso, mano Manda 1200 lá, conseguiu chamar a participa a nós O bichão deu sorte, rapaziada Mas tá ligado, vamos ver se ele vai ter essa sorte dele pra sempre Nós só precisamos de um errinho desse vagabundo pra você estar ligado, né? Pra nós tomar o foguete dele, meu mano Desce, desce, desce Manda a cabeça, manda a cabeça Vai, louco, vai, 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 tio Manda a cabeça, manda a cabeça Manda a cabeça, tio Ai, quininha, tá? Quina, deixa aquela África lá Qualquer coisa nós trombar esses, mano, é poucas também Quininha, na mão dos menores Esqueça, rapaziada Ai Cor da água, você fala? Cor da água, bandida, rapaziada Lembrando, mano, deixa seu comentário aí Comenta aí como que vocês estão achando aí Ou o que que vocês estão achando nos vídeosão de uma hora Eu tô vendo que o pessoal que assiste o meu canal aí A maioria, tipo, assiste pela TV, né, mano? Então, não tem como comentar pela TV, mano Mas quando você tiver a oportunidade de comentar aí pelo celular, mano Comenta aí que ajuda demais, tá ligado? O YouTube entende se vocês estão gostando E lembrando que tem vídeo todos os dias aqui Às sete e meia da noite, certo, mano? Eu não falho nem o dia Todos os dias, às sete e meia da noite Sempre tem vídeo novo aqui pra vocês Demorou, meus mani? Então, vamos de marcha daquele jeitão As bandidas tá na pista Esse milzona, fi É pouca, fi Esse milzona aqui é de bigode, rapaziada Eu quero trombar os manos da África, rapaziada Eu quero trombar os manos da África Porque a África é a zona na mão, fi Não tá na mão certa aquela África Quem tá na vida do Chave? É, meus parceiros A noite passada foi top Foi aquela, tá ligado? Gostura Sei lá, tio Sei lá Vambora, rapaziada Vamos de marcha Agora não vai ver se consegue roubar algumas motinhas na Lucky Pick Já perdi até as contas de quantos veículos nós roubamos Ficou certo, meus mani? Então, vamos pra cima E aí? 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 Eu duvido, hein? Eu duvido, hein, Gordinho? Eu duvido, hein? Eu duvido, hein? Vamos embora Vai, eu vou arrumar, vou arrumar, vou arrumar Vou arrumar, Gordinho, vou arrumar Já vou arrumar pra deixar no jeito, né, rapaziada? Cês sabem, né? O bigode tá nas pistas E é boa pra nós Ainda vai arrumar a BMW Zona pra levar, né, rapaziada? Vamos levar a BMW Zona, né? Esqueça tudo Os meninos gostam dessa marca aqui, né? A famosa 3 letras E, mano, eu já perdi a conta de quantas votos... Moiou Nossa, parou logo um assaveiro Pensei que nós ia Vambora, 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 rapaziada Vambora, guarda lá no Mac esse aí Vambora, rapaziada Guarda essa bandida lá no Mac Ixi, olha o dono, olha o dono, olha o dono, Gordinho, olha o dono É o dono, é o dono, é o dono É nada, é nada, é nada Vambora, rapaziada Bem misada, fi Bem misada na mão dos menor Esqueça tudo Dá uma atenção aí Essa é aquela, hein A purinha, hein, rapaziada Mano, eu não quero saber de nada Os veículos que eu tô vendo moscando Eu tô passando o vapo mesmo, rapaziada Infelizmente, nesse videozão de uma hora Não vai ter como nós juntar todos os veículos Certo, rapaziada? Não vai ter como juntar todos os veículos Pra mostrar pra vocês no final do vídeo Mas... Não vai, mano, não vai garantir os roubo aí, rapaziada Olha o bagulho Ainda tá aí, hein Será que lá embaixo ainda tá? Aquelas pontinhas que andam lá? Já que tá, hein Rapaziada, nesse vídeo de uma hora Falar um bug pra vocês Nós roubou Muita moto Muita moto Muito carro O bagulho foi como, rapaziada? Foi daquele jeitão, fi O bagulho foi sincero, mano Já vamos descer aqui, já Na cidade de CBR Tá ligado no apoio CBR tá aqui apoiando nós E é boa pra nós, rapaziada Vambora Esqueça Cadê? Cadê? Ali tem uma bandida aí Bem mizona Tem coragem, gordinho? E aí, gordinho? Não vai dar um esbaratinado Faz o seguinte Vem cá Vou te pegar Boa 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 Vai, 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 gordinho Passa Calma, calma Só passar, só passar Só passar Dá não, dá não E aí? E aí? Ah! E aí? Ah, não Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui M3, M3, M3 Ô, boy Ontem me trampou no jet Amigo, esse é o Guilherme Ô, demais Nós íamos passar nessa X6 aí, rapaziada Só que essa X6 é aí de um parceiro, certo, mano? É do JT Então nem tem como passar, demorou? Mas o Gordão já tá passando ali na M3 Aqui também tem umas motinhas paradas aqui, ó 160 Mais uma M3 Mas não esquece aqui, ó Vermelhona, né, rapaziada? Cês sabem, mano O bagulho tá como, rapaziada? Tá daquele jeitão, meus parceiros Marcha, marcha Vamos subir lá, vamos subir lá Marcha, marcha Ô, gordinho Sabe qual que é a cota? Vamos tentar juntar todos os veículos, parça Vamos juntar lá no ferro velho lá Vamos juntar lá no ferro velho Vamos, vamos, vamos Já leva esse MT já Já leva a M3 Vambora, rapaziada Vai tentar juntar todos os veículos E, rapaziada Pode ficar tranquilo Que o vídeozão não acabou ainda, mano Vai mais uma vez aí Pras vias de noite Demorou? Vamos cair pras vias de noite aí E vamos ver o que que nós consegue Tá arrumando, certo? Por enquanto aqui agora A gente vai juntar os veículos Tudo em um lugar só Certo? Vamos ver se o bagulho Não sumiu, né, rapaziada? Se tiver sumido Eu peço perdão Demorou? Porque, tipo, não é culpa minha Tá ligado, rapaziada? Não é culpa minha Todos os vídeos Eu queria, tipo, chegar no final E juntar todos os veículos Que nós roubou Mas é foda, rapaziada Às vezes alguém rouba Às vezes os ADM deletam Tá ligado? Igual aqui, ó Aqui já sumiu já, gordinho Aqui já Aí, tá aí? Sumiu, sumiu Sumiu, mano? Já era Vamos guardar lá mesmo, lá Vamos guardar lá em cima, lá Viu, rapaziada? Os veículos que estavam aqui Nós tínhamos roubado dois carros O bagulho já sumiu, já Entendeu? Todos os vídeos, tipo, Eu queria fazer isso, tá ligado? Chegar no final Juntar os veículos Tudo no lugar E eu vejo muita gente Comentando aí Falando por que Que eu não desmancho os veículos Né, rapaziada? Eu não desmancho os veículos Mano, pelo seguinte motivo Rapaziada Desmanchar aqui É só levar na favela Os caras lá desmancham Não tem como eu desmanchar, tá ligado, rapaziada? Eu tenho que levar Pra um terceiro Pra desmanchar pra mim, tá ligado? Então Acho que não, acho que não Acho que não Muito demais Hein, rapaziada? É, não tem como eu desmanchar, tá ligado? Então fica um conteúdo meio que Nada a ver, tá ligado? Fica um conteúdo nada a ver Eu levo lá pra desmanchar Porque eu chego lá Ficou na porta da favela Os caras desmancham E depois traem o dinheiro, tá ligado? Então Tipo, se tivesse como eu desmanchar Todo veículo que eu roubasse Eu já ia lá desmanchar, tá ligado? Todo veículo que eu roubasse Eu já ia lá desmanchar Mas como não funciona assim, rapaziada Não Tipo Pra mim não compensa gravar desmanchando Demorou? Vamos me tocar aqui mesmo Tem uns veiclinha aí de quebrada XT-660 CB-Kina de manobra Certo, meus mano? E o CB-Rank aqui tá no apoio Nós vamos ver se consegue roubar Mais algumas coisas aí na lockpick E é marcha em cima de marcha Vambora, fiote Aquela X6 lá Era de um louco lá, né? É, de um louco aí O... O Bebeto? O Jota? Do Bebeto? A X6 era do Bebeto, rapaziada Então O bagulho foi erro, filho Nem teve como roubar, tá ligado? Nem teve como roubar Mas... Tá tranquilo Aqui tem um chevetão Mais um M-trecho O que você acha? Mais uma Deixa eu passar, deixa eu passar Faz isso que é minha Faz isso que é minha Errei 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 a primeira ali Mas acontece, né? Quem nunca errou Atira a primeira pedra Fih, ó Esqueça tudo, rapaziada Ó Vamos passar a lockpick aqui Daquele jeitão Esqueça tudo M-trecho vai vir pra mão Certa agora E é boa, rapaziada Esqueça tudo Já era Já era, meus parceiros M-trecho, tá? Mais um M-T pra mão dos menores Ó E é boa pra nós, rapaziada Vamos de marcha, hein, filho Vamos de marcha Vamos entocar ali Ai, que legal E é boa, rapaziada Mais um M-T na mão dos menores Fih, ó Já perdi as contas De tantos veículos Que nós roubamos nesse vídeo, hein, rapaziada Olha que um sumiu, hein, mano Alguns sumiu, né? Mas Tá ligado, filho Tá ligado, filho É a lockpick, hein Vambora Vambora, rapaziada O bagulho tá daquele modelão, filho Esqueça tudo, ó Já entoca aqui já também Ó a garagem dos menores Ó a garagem dos menores Como que tá, filho Esquece Deixa assim mesmo Pode deixar assim mesmo Poucas Um pra cima, rapaziada O bagulho tá como? Olha aqui no Tá todos os veículos Que nós roubou, hein, meus parceiros Olha aqui no Tá todos os veículos Mas Vocês sabem Vamos, mano Vamos roubar só mais alguns veículos aqui Certo, rapaziada Pra nós nos preparar Pra cair pras vias de noite Demorou, meus mano? Vamos nos preparar aí E é boa Vamos dar só um raspinho no Vanilla Vai, nós pegamos As armas Pra nós cair pras vias, mano O bagulho tá louco, hein, mano Tem uns carrinhos ali, hein Tem uns carrinhos ali, hein, gordinho Tem uns carrinhos ali na conselhinha, hein, rapaziada Que que vocês acham, hein, mano? Que que vocês acham, hein? Tá tendo uns carrinhos pra esses acessos Eu acho que eu conheço esse careca aqui, hein Marcha, gordinho Vambora Pensei que eu conhecia Mas não conheço, não Vambora, rapaziada Vamos dar mais uma roletadinha aí Hoje, mano A cidade tá bem movimentada O astrão O astrão? O astrão verde? Oxi Maçã verde? Ai, calica Maçãzinha verde Vambora, rapaziada Já é louco A gente estourou Muita boa nesse vídeo de uma hora, hein, rapaziada Conseguimos muito veículo Tá ligado, meus parceiros? Conseguimos muito veículo mesmo, mano O bagulho foi louco Enfim, vambora Esqueça tudo, rapaziada 160 Eu não quero, né Ah, vamos se preparar então, gordinho Vamos se preparar e a marcha Seguinte, meus parceiros Ainda vai se preparar pra cair pras vias, certo? O bagulho já vai dar 8 horas da noite Vamos se preparar, cair pras vias E é mais cima de marcha, né, mano Vambora É, meus parceiros Esse vídeo usou de uma hora Falar um bagulho pra vocês Deu o que falar, meus parceiros Conseguimos roubar muita moto Muito carro, certo, meus mano? Tamo com o CBR aqui Tamo com o Lockpick E, rapaziada Não vou mentir, não Só vou roubar alguns veículos aqui Só pra cumprimentar o vídeo Demorou, mano E é mais pra cima, né, mano Vamos acelerando aí a motoca Esqueça tudo O bagulho é louco, rapaziada Esse vídeo usou de uma hora O bagulho dá um trampo pra gravar E também dá um trampo pra editar Tá ligado, meus mano? Por isso que eu peço pra vocês Deixarem muito like aí pra nós Mandar esse vídeo aqui Pra um parceiro seu Que gosta de GTA RP Certo, meus mano? Lembrando que não tô querendo Incentivar ninguém E é boa Desce mão na cabeça Volta, volta Tá tonto, tio Pega o corpo dele lá, gordinho Pega o corpo dele lá Vai entrar não, parça Vai entrar não, filho Vai entrar não, tio Frango Vai entrar não, rapaziada Aqui é poucas ideias Cês sabem Procedimento aqui é um só E é marcha, filho Vai saquear o frango E é boa pra nós, rapaziada Esqueça tudo, filho Ó Já sabe Deitou na mão dos menor E o Pipoco já tá rolando lá E a gente vai voltar lá Pra passar o lockpick Nessa CBR, certo? Que a gente vai levar o CBRão, rapaziada Aproveitar que a gente tá na pura calma É poucas ideias A gente já roubou muita coisa já, rapaziada Hoje Eu tava com o quê? Deixa eu estar logo com o CZ Ah Por isso que ele não voltou, né? Sei que você sei tá mune Já vai passar o lockpick naquela CBR, meu parceiro É isso Já vai com ela Ixi Não vamos mais Não vamos mais Não vamos mais Deixa pra lá Nós nem queria essa CBR mesmo Nós nem queria Nós nem queria essa CBR mesmo, né, rapaziada? Ok, meu parceiro? Como que é? Já tem uma nossa Já tem uma nossa Depois ainda vai lá Quando a poeira baixar Eu dei voz, filho Entrou dentro pra loja de roupa Porque ele já sabe Foda que eu podia estar ali na frente, né, mano? É isso Eu tive que passar reto Fizinho que nós estamos dando uns graus, né? Não vou aí, né, mano? Você sabe, né? Vou passar um acendimento ali Lico praça, né, seu sem-vergonha? Vambora, rapaziada Só acompanha Acompanha a versão Passou na avenida lá, mano Foda que a polícia tá lá, hein, mano? Tá, tá moiada Será que a senhora foi embora? Não foi nada eles aí, ó Ah, esse mili É, filho O bague tá louco, hein? Esquema não é subir lá pra consular mesmo, hein? Vamos lá Deixar aqui esfriar um pouco, né? É, deixa a poeira abaixar Deixa a poeira abaixar, rapaziada Depois não vem pra esses acessos aqui, demorou? Depois não vem pra esses acessos Deixa a poeirinha abaixar E é mais cima de marcha, hein, mano? Vamos enrolar no cabo aí Você é louco, rapaziada Eu tô despreocupado, filho Não tem de veículo que nós já pegamos nesse vídeo aqui, filho Não tá escrito no papel, não, hein, mano? Muita moto, mano Muito veículo mesmo, ó Frangão morto aí, ó Esqueça tudo, rapaziada Lembrando pra você que não deixou o like Deixa o like aí que ajuda demais Ajuda demais, rapaziada Porque o YouTube recomenda mais o vídeo, tá ligado? Fica, mano Dá maior atenção, rapaziada Vocês pensam aqui, não Mas o bagulho é como? Esse cara tá armado, tá? Tem uma Porsche lá atrás, lá, guardião Desce, 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 desce Desce, desce, desce Desce, tio, desce Vai, 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 desce Vai descer, não? Vou contar até três se você descer Quebrou, gordão, quebrou, quebrou Só mata, só Quitou, né? Polícia, 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 guardião Nossa, matei o motorista Mas vamos embora Nossa, passou reto Polícia chegou bem na hora, hein, mano O bagulho tá louco agora, hein, gordinho Você viu? Toma cuidado com esses bagulhos de tiro, hein, mano É, mano Você matou o piloto, pelo menos? Deixa, deixa, deixa Deixa essa moto Aqui tá molhado, precisado Ai, meu Deus Chegou, fã Vamos descer lá Vamos ver se a gente consegue passar na Lockpick naquela CBR lá Demorou Será que os caras viram lá passando? Os caras viram, parça Só os caras viram lá atrás Nossa, esse aqui, viu? Vixe, viu? Droga os caras, viu? Vi não, viu não Tá solado Vamos embora Passando aquele CBR lá É poucas É, o bagulho tá estranho, hein, rapaziada Nossa rodovia tá estranha O bagulho tá louco O que eu faço, gordinho? Você fica com a minha moto É que eu faço? Ele que sabe Nossa, foda que o gordão tá com um fuzil no peito, mano O bagulho tá arrastando, querendo ou não Se passar uma viatura aqui é pouca, rapaziada Os caras não vão nem render ele, filho Só vai atirar, tá ligado? Ó Ó o mano com o braço cruzado Se ele pegar a moto do gordão, eu mato o William, rapaziada Marcha, gordinho, marcha Olha os caras atirando aqui em cima Do outro, mano Não, tá suado, tá suado Foi uma da 1200 Foi uma da 1200, gordão Essa moto aí, a gasolina tá boa? Tá, tá notado, filho Para aí debaixo da escada aí que não vai com ela Não vai matar em cima da 1200 Nós nem vai atrás de mal, direi Nós nem vai atrás de mal Deixa esse M3, hein Ó os caras abandonando o MT ali, hein, rapaziada Vou deixar minha moto aqui, certo, rapaziada? Não vai atrás desse cara aí que chumbou umas balas aí 1200 lá 1200 atirando de graça Ficou atirando de graça, rapaziada Vai receber agora, hein? Vambora, filho Acompanha, filho Que o videozão de uma hora o bagulho tá como? Sincero, rapaziada O bagulho tá sincero, hein? Tá daqui de jeitão, filho Opa Mata, mata, mata Francão Isso aí precisa atirar, tio De novo Pega o corpo, pega o corpo Quitou, quitou Francão Nossa, isso cateou Isso cateou? Nossa Vocês acompanhou? Gordão, me busca aqui Me busca aqui Nossa Sei lá, isso cateou em mim O bagulho, a moto limpou, mano A moto tá aqui, pô Cadê você? Vambora, filho Pegando pelo menos a arma desse frango Cadê você? Tô dentro da lojinha Vai o seu frango Lojinha? Qual lojinha? É, dá, dá armo neixo Dá armo neixo Eu tô aqui na armo neixo, pô Cadê? Aqui, ó Cadê você? Cadê você? Dá cover, dá cover O cara da áudio aqui Parceiro Pode falar Onde eu arrumei o APT? Quer uma? Me dá dois motivos pra me te dar uma Ah, pra mim me vingar do mano aí também O que que aconteceu? Ah, o cara me esboçou só porque eu tava de pop Oi? Então tô aqui, ó Vou te dar uma, beleza? Ó Use com saber Você nem tem mochila, mano Vixe, perdeu a chance Perdeu a chance de ganhar uma arma, gordinho Não tinha mochila? Não tinha? Não tinha É da APT que eu tô aqui O cara tava com 250 munição, gordão É, o outro aqui que eu... Nessa aqui, ó, lá tava com 160 Nossa senhora Vambora, rapaziada Frangão da 1200 Quis pagar de Zé Povinho Tomou o doce, rapaziada Tomou o doce Vai lá, acho que eu vou passar lockpick nesse MT aqui, ó Vou passar lockpick aqui nesse MT Certo, rapaziada? E esqueça tudo, meus parceiros Acredita Deixa eu dar uma olhadinha aqui Mano, rapaziada É o seguinte Mano, vou juntar todas as motos Certo, rapaziada? Vou tentar juntar todas as motos Eu vou fazer uma caminhadinha com vocês, mano Tentar juntar Ô, gordinho, vem cá Vem cá, gordinho Vem cá, tá me ouvindo? Peraí, peraí Ô, já pegou a moto lá Vamos tentar juntar em um lugar só Pra eu encerrar o vídeo? Demorou, demorou Vambora, rapaziada Vamos tentar juntar todas as motos Em um lugar só, rapaziada Pra tentar encerrar esse videozão Pega a CBR aqui, ó Pega a CBR, pega a CBR A CBR tá aqui fora Não, pode pegar essa aí Essa aqui tá sucateada, a MT A MT tá sucateada, né, rapaziada? Pega a sua, velho Não, deixa a minha aí Deixa a minha aí, pega a 1.200 aí Vamos pegar só os bode roubados, só Vambora, rapaziada Vamos juntar todas as motos Que nós roubou aqui, certo? Daquele jeitão E é boa pra nós, rapaziada Muito Zé Povinho Muito louco nas vias aí E receberam o doce, hein, rapaziada Receberam o doce E é poucas ideias, filho O cara quis pagar o Zé Povinho Lá naquela hora lá Começou a atirar no gordão Só porque o gordão tava passando Lockpick Recebeu Olha os caras roubando Mó salseiro, rapaziada Aqui no serviço Você viu? Aqui no servidor, rapaziada Tem muito cara assim Muito cara folgado, tá ligado, rapaziada? Muito cara folgado Que não tem nada a ver com a parada E quer matar de graça Tá ligado, rapaziada? Então, filho Já sabe, né? Já sabe o procedimento, né? Vamos me tocar aqui, ó CBRão Essa aqui é roubada A minha ficou lá embaixo Certo, rapaziada? Entocada Vamos ver se ainda tá aqui as motos, hein, mano? É, sumiu a XT só, mano Viu, rapaziada? Como some? Sumiu só a XT, só É, marcha, meus parceiros Eu vou encerrar o videozão por aqui Manda um salve aí, gordinho Pra encerrar Salvinho, filho É nóis, meus parceiros Tamo junto, rapaziada Você que gostou do videozão Já sabe Deixa o like pra nós Tamo junto Forte abraço, hein, mano? Esse foi o videozão de uma hora É, meus parceiros Mais um videozão chegando ao final Certo, mano? Vamos tá mandando um salve pra geral Comentando no último videozão De domingão E é boa pra nós, meus parceiros Um salve pro Felipe Um salve pro Sem Limite 17 Pro Miguel Pro Felipe VR de novo Pro Teuzinho Pro Igor Pra Karina Pode querer, rapaziada Pro Eduardo Pro Caio Santos Pro X7 Pro Wesley Pode querer, rapaziada Super Choque Maluco Pro Drake E pro Lele Pro Anderson Pro Samuel Pro Kaique Pro Tempinha Certo, rapaziada Pro... Mano, esse aqui Eu não sei o nome dele não, hein Acho que é Dinas Não sabe pra ele, certo? Pro Raílson Pro Pedrinho Pro Felipe Certo, rapaziada Pro Anjo Grau Pro Juan Pro Felipo Acho que é Felipo, rapaziada Sabe pra ele Sabe pro Nicola Certo, rapaziada Pra você que quiser ganhar um salve aqui no canal É só comentar nesse videozão No próximo videozão No próximo domingo Você vai tá aparecendo aqui Ganhando um salve Ganhando um salve